Vou te contar algumas dicas da nossa decoração especial de Páscoa, olha só que interessante, super prático que você também pode reproduzir aí na sua casa O interessante é você pegar macios, pegar várias plantinhas que você pode ter aí em qualquer canto da sua casa às vezes até mesmo no seu quintal, no seu jardim, olha, até que você está com algumas levas Coloca num cantinho assim, gente, pode misturar, não tem problema, porque a gente tem várias e várias delas e no outro cantinho a gente colocou cenouras, essas, por exemplo, não são verdadeiras e olha que legal, você pode ficar criançada e fazer você mesma, essa aqui foi a mesma que fiz, gente Olha o truque, são três bolinhas de jornais, de 3 a 5, aí depende do tamanho que você quer fazer você faz as bolinhas, enrola todas elas, confrita a creme e depois você resolve o acabamento que você quiser um tecido laranja, essa aqui é uma fita de pies, e aí aqui, ó, aquelas plantinhas prontas, artificiais e essa aqui é uma plantinha artificial seca, ela chama barba de bode, olha que acabamento fala se não ficou legal, e a criançada tem certeza que vai adorar colocar a mão na massa e fazer junto com vocês gente, gente, aqui, olha, a gente tem uma cesta maior zona, né, e a gente coloca também as cenouras espalhadas mais barba de bode, colocamos aqui borboletas solares pra dar um charme nesse jardim encontrado aqui, uma florestona do coelhão, como a Claudete chamou, olha que bacana, gente e chocolate é uma coisa que não pode faltar na páscoa, né, então, ó, faz um gostinho de calda, coloca algumas cervejas, faz bolo, brigadeiro, gente, certeza que todo mundo vai amar e é de longe a coisa mais disputada na páscoa, né ovo de páscoa, brigadeiro, chocolate, todo mundo vai amar, tenho certeza, se você tiver vários e vários coelhos também fica uma graça na sua mesa, na sua decoração então, não deixe de colocar, olha ali o nosso coelhão, e outra dica é fazer ovos assim também, ó você pode revestir com vários tipos de café, especificos, colocar algumas cores, laços, e é isso, gente se joga, arrasa na criatividade, uma feliz páscoa pra todos vocês beijo!